Oi gente, pode deixar que eu vou lavar o louço e tal Tu, 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 tá chegando o Natal E a quarentena não acaba, eu tô passando mal É que é sono Sobe para nove os casos de boletos não pagos aqui em casa Já são nove confirmados, quatorze suspeitos, onze em análise O pico do aumento será agora em abril Clotilde, esse menino não me ajuda em nada Agora só quer saber de ficar gravando vídeo pra uma tal de internet E cadê ele? Ô Thiago! Oi! O quê, mãe? Me chamou, mãe? Dá oi pra Clotilde Salve Você lembra de mim? Não Tem certeza que você não lembra de mim? Deixa eu pensar Ah, Rainha Elizabeth Nossa, mas eu te carreguei no colo quando você era um bebê Ah, Zé, você tá aí me tirando Você acha que eu tenho o que na cabeça? Um processador interno? É claro que você lembra de mim? Parece o maior fóssil de dinossauro Oh, não Oh, não Oh, não, não, não O que você quer? Uma cervejinha Não pode Você vai apanhar, viu? O que você quer tomar? Espejinha O quê? Nenone Ah, não, nada Hoje eu vim falar sobre o meu avô Aqueles veios que se parar, caem Ele tem que sempre estar fazendo alguma coisa O nome do meu avô é Marco Mas a gente chama ele de Jack Já que eu não tô fazendo nada Eu vou consertar É tudo E ele tem um caso de romance com a massa epóxi Pra quem não conhece É essa massa aqui Que você mistura as duas E faz uma massa que você consegue passar em lugares e consertar a coisa Só que o meu avô, ele foi além E conserta exatamente tudo Acho que essa casa toda é feita de massa epóxi Vocês estão entendendo? É em tudo Tô dizendo que é tudo Tudo Em tudo Em tudo Até na cuspuizeira Na cabeça dele Todo problema do mundo é resolvido com massa epóxi Crise mundial Peraí que eu vou só misturar aqui Nome no Serasa Como é a história? Teve uma vez que um primo meu bateu de moto A maior confusão Gente que só amulesta Quebrou a moto todinha Meu primo todo lascado no chão Ele fez Cadê a massa epóxi? Falei Peraí, você não já vai querer consertar a moto agora? Que moto o quê? Eu vou consertar a... Nossa, uma moça tão bonita e fumando Meu avô morreu com 99 anos Mas ele fumava? Não Ele só cuidava da vida dele Acabei de comprar essa camiseta nova Gostou? Ih, cara Essa camiseta é de mulher Olha só Tem um M de mulher aqui Ah, sabe que eu nem tinha visto Tinha visto M Mas não sabia o que que era E a sua? O que que é? A minha é M também De macho Vontade de tomar um café Hum, um cafezinho agora, hein Um cafezinho Acho que eu vou tomar um cafezinho Tá na hora do café, hein, gente Tomar um café Gente, vocês não aceitam um cafezinho, não? Mas um cafezinho agora Ô, amor, vem cá Vou tirar uma foto aqui, vem cá Que mensagem é essa, Adelmo? Me dá, me dá Não é nada Olha, o teu celular Não é nada, amor Me dá essa porra desse celular Ô, Mimi Mimi, eu tenho um assunto muito importante pra tratar com você Por quê? Olha só Ultimamente, você tem sido má, ignorante Não tem feito as coisas dentro de casa direito Ultimamente, tá uma bagunça aqui dentro de casa Você não tem me ajudado em nada E eu vou só lhe falar uma coisa Vale Ou sai você dessa casa Ou sai eu É, tipo, realmente você tá certo mesmo Tô certíssimo Realmente, tudo que você tá falando aí É verdade É verdade Pronto, então você vai-se embora E depois você leva-se por lá e pega a sua mãe Não, peraí, mas era o contrário aqui o negócio Não, peraí Não, peraí Mas tá errado aqui o negócio Era pra ser o contrário Sai um cafézinho aí Agora o beat vai rodar o mundo Tô curtindo com essa mina linda Minha mãe já tá fazendo aquela bunda Agora eu já tava por cima Agora os beat vem em mim 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 Só um pouquinho Pra não ficar muito doce, né? Só mais um pouco Mais um pouco Acho que agora tá bom É, dá pro gasto, vai Tomar um negocinho doce Às vezes é bom, né? Nossa, tá bom Meu Deus É perigoso a gente pegar um negócio, né? Uma diabetes Experimentar, vai Nossa Meu Deus Que negócio doce Sou desodorante, né? Porque ninguém merece o CC Vai que alguém decide me abraçar na rua Aí eu tô bebendo o CC Melhor prevenir Vai que, né? Nossa, que cheio de bacalhau Sou desodorante Ui, tá bom? Nossa Quase que eu coloco o negócio tudo Até deu dor de cabeça aqui Deu dor de cabeça Ah, esse cheiro Não dá Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim Porque você não me conhece Agora me fala Que cor era o tapete dela? Vem cá, desgraça Você é maluco, ué? Você é maluco? Bora começar a falar direito aí Pra eu não meter a desgraça em você Rebeca, vamos tirar uma foto aqui Não Faz sorriso Olá, lindão Opa, deixa eu ver isso Opa! Vem cá, menina É brincadeira É brincadeira Piu, piu, piu Piu, piu, piu Rola Omelete E põe na chapa Piu, piu, piu E aí, mãe? Você não precisa me deixar na porta da escola Os garotos mais velhos vão me zoar Eu vou de uma perda aqui da esquina Não há um bandido desmagoas Se eu tinha uma da manhã, mãe Por favor, eu confio em mim Obrigado, mãe Ô, mãe, sério que você vai me deixar Duas quadras no colégio? Ô, mãe, eu tô com 15 livros Aqui nessa mochila aqui, velho Ô, tá com o bristolado ainda Até eu chegar lá Eu vou chegar na cadeira Mas, mãe, minha coluna vai pro saco Ô, mãe, me deixa lá na frente do colégio Na moral, mãe Não vai perder dois minutinhos da tua vida Não, pode ir, pai Se eu adoro, não Eu sei quem é quem mesmo, mãe Eu vou nessa Que planeta que a gente vive? Planeta, qual planeta a gente vive? Ô, moço, não sei não, viu? A Terra Me fala agora em que planeta Que planeta que fica localizado a Coreia do Norte? Que planeta? Coreia do Norte Isso Não a do Sul Em que planeta que fica localizado a Coreia do Norte? Coreia do Norte Tem uma dica? Uma dica Tem Em que planeta que a gente vive? A Coreia do Norte Essa é a dica Cara, eu sou péssimo disso Nunca fui bom em jogravia, cara Em que planeta fica a Coreia do Norte? Não lembro Não lembra? Não Então Sebra 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 Cachorro, suave, suagrão Como que é meu nome? Meu nome é Bielzinho Mas com isso, como que tipo de raça Se eu quero jantar? Não, não Tua filha Eu tava lá em casa até agora Será que você me entende? Tô brincando, sugrão Vou levar tudo pro coração Cachorro Ah, joão Que que eu trabalho? Trabalho na bica lá de casa O dia que você quer já não corre Um bagulho, tá ligado? Só tem que mais que é sucesso Não, 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 tá ligado? Oi, essa daí é tua esposa? Caralho Tá bem, hein, sugrão? Pô Eu vi um vídeo de uma menina aqui no TikTok Que ela botava os braços dela pra trás Os braços ficavam pequenininhos Amor, vai Abriu a sinaleira Cuidado da bicicleta ali, ó Olha o buraco ali, amor Cuidado Pode ir, pode ir Olha o quebra-mola Amor, tu quer dirigir? Não Não, por quê? Por favor, não Não, por quê? Não, por quê? Não, por quê?